E o número 9 trabalha no campo de defesa com o jogador número 11 Massu Bala na marcação Toca no número 14 O 14 toca no número 9 Massu Bala recupera Lateral para o time do Marechal Bate aí alguém de seu Time do Marechal com mais volume de jogo Pantera abre o compasso Jomar recebe na meia direita Recebe o Pantera Toca o aparelho Eduardo da Silva que caiu pelo lado esquerdo Abre o compasso na esquerda com o Gabriel O Gabigol Ele cruza na banca do gol Massu Bala domina na ponta direita Tenta um lençolzinho Não foi nada a segunda mitra A gente sai jogando o time do Diceu Tá com o número 7 no campo de defesa Recebe o jogador de número 22 E é lateral E o time do Diceu já ama o contra 3 contra 1 Tá sozinho Tá na hora de chegar Pega o Diceu e solta Cata a barbuleta É hora Bate no peito do Jomar Bate no peito do Jomar E não ouve nada Segunda mitragem Tiro de meta Para o Diceu Agora o Diceu chega com perigo ao gol do Marechal Diceu recua no campo de defesa para Gabriel O Gabriel bota na direita com o Eduardo da Silva Eduardo da Silva rola para Márcio Márcio faz a rodagem da bola Bota no campo de ataque e corta a zaga do Diceu Ela para o Arueira A bola é para o time do Marechal O árbitro é o Paulista O árbitro é o Paulista com o uniforme laranja Jomar na cobrança Jomar na cobrança Demora demais para efetuar a cobrança Toca para Márcio Jomar cruzando na boca do gol de cabeça A zaga sobe Vamos pegar a sobra Tiro de meta O goleiro do Diceu já repõe a bola ao campo Está na área esquerda com o jogador de número 2 Abre o compasso Bota na área Sobe Márcio Domina o time do Diceu na metade do campo Na marca do centro E recupera Márcio Bala Recupera Pantera Arueira vem buscar o jogo Márcio Bala pisa na bola Faz o giro Toca para Pantera O Pantera tem o Eduardo da Silva Na metade do campo Vamos ver quem chega Quem chega é ninguém Para ninguém E o jogador do Diceu com o número 7 Coloca no campo de defesa Para o número 2 O número 2 toca No jogador do número 9 Está livre de marcação Corta Gabigol O Gabriel toca para o Eduardo da Silva Está passando só o treino para ir para o ataque A zaga corta com o jogador do número 2 Joga no mato que é jogo de campeonato Cobre o lateral Cobre o número 5 Recupera o número 5 Ele bota na gira Vai tentar o cruzamento Cruza na boca do gol Cortou Parcialmente Corta a zaga do Marechal O time do Diceu está com o número 2 A bola bate no jogador do Diceu Recupera Está com mais volume E corta a zaga com o Gabriel Agora Márcio Bala Um 14 e corta A bola está com o número 10 E o Deus desce e solta E cê é de escanteio Gramado Campo irregular Tem um lado mais alto do que o outro Mas é assim mesmo meu amigo É assim mesmo Vamos ter que ganhar com o campo assim mesmo Um lado alto Esse lado aqui mais baixo E esse lado aqui mais alto Vamos ter que ganhar o jogo desse jeito mesmo Enquanto que tem jogador Sentindo lesão ali Levantou Era o Gabigol O Gabriel Jogador de número 20 Vai levantar o escanteio O time do Diceu Sobe na boca do gol Quem sobe? Sobe o Jomar Jomar toca para Márcio Bala Recupera Domina na metade do campo Giovani Aroeira Garapeiro Abre o compasso Tabela com a zaga Giovani Recupera a bola Tem que girar Tem que soltar para alguém E o número 9 Do Diceu faz o corte Já liga o contra-ataque É 3 contra 4 Chuta Deu de despalma E sai do escanteio Para o time do Diceu Cobrar na ponta esquerda Jogador de número 3 Posicionado para cobrar Já cobra no número 7 A defesa está desguanecida Corta Márcio E o time do Diceu Está com mais voo Está tomando a rédea Chuta Márcio de novo no corte Agora o contra-ataque Aroeira Solta Soltou nas costas do Márcio E o jogador de número 2 Corta Recupera Giovani Parcialmente E se ajuda o lateral